Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino Mishu Sama, o executor da construção do Reino do Céu na Terra Personalidade Agudeza de raciocínio Dizem que o príncipe Xotopo tinha a cabeça excelente, pois era capaz de ouvir ao mesmo tempo até oito pessoas Nesse aspecto sou bastante semelhante a ele, embora eu saiba ser exagero, dar atenção a tanta gente num único instante Comparando-me, porém, ao geral dos homens, que normalmente tem um intelecto muito obscuro Eu tenho, na verdade, grande sutileza de raciocínio Orgulho-me de não ser uma pessoa indecisa, mesmo que aconteça algum problema mais sério, quase nunca fico em dúvida Sempre decido de imediato a respeito das necessidades mais urgentes, olhando-as ou ouvindo alguma sugestão Por isso sou muito rápido quando vou fazer as minhas compras Entrando num shopping, em seguida já sei quais artigos quero e os compro num instante Minha esposa, ao contrário, olha e revira tudo E no final escolhe exatamente aquelas mercadorias pelas quais eu já havia decidido desde o início Nunca tive dúvidas no que se refere à construção do museu de arte ou à maneira de fazer os jardins Ao chegar ao local, instantaneamente todo o projeto fica bem claro para mim Por essa razão, o construtor não consegue entender como é possível eu ter tanta certeza e resolver tudo de uma maneira tão simples Ele está sempre me questionando Não aceita quando lhe digo não ter refletido antes sobre o assunto Para depois deliberar sobre qual caminho seguir Mas é a verdade, as decisões surgem de repente, no momento em que vou dar a orientação Essa rapidez significa clareza de raciocínio Então, comparados a mim, lentos são os outros Também, por ser muito ágil, consigo cumprir várias tarefas num curto espaço de tempo As pessoas estão sempre me questionando O senhor tem tantos trabalhos a realizar e nunca está atarefado É simples, façam em um minuto aquilo que vocês demoram uma hora para executar Na verdade, é uma questão de discernimento Embora o homem tenha de levar em consideração o tempo e o espaço Não pode preocupar-se exageradamente com esses entraves Precisa sim ter consciência de que Quanto maior for o apego Menor será o período disponível para a execução do próprio trabalho Quando vou comprar objetos de arte Também não perco muito tempo Foi assim que, em poucos minutos, me decidi pela aquisição de um biombo de seis dobras A ser agora exposto no Museu de Racone Certa vez, o dono dessa obra manifestou o desejo de vendê-la a mim Então, quando visitei o Museu de Quioto Onde esse biombo estava guardado Pedi que abrissem apenas um lado dele Para eu poder analisá-lo e apreciar o seu valor artístico Gastei apenas cinco minutos nessa avaliação E decidi comprá-lo Em seguida, retornei a outras atividades sem perder tempo algum Até mesmo eu achei ter sido uma decisão demasiado rápida Hoje pela manhã, comentava com uma visita sobre o fato De eu não gostar de que falem várias vezes a mesma coisa Quando percebo tratar-se de uma pessoa exagerada nesse sentido Evito conversar com ela Quem repete persistentemente um assunto Está achando o ouvinte capaz de compreendê-lo somente desse jeito E por isso faz comigo a mesma coisa Nessa hora me rendo Fico sem ação Pois tenho certeza de que se trata de alguém de cabeça muito ruim Acredito não existir atualmente no mundo Pessoa mais feliz do que eu Por isso estou sempre agradecendo a Deus Tão precioso dom Qual a causa da minha felicidade? De fato, sou bastante diferente dos demais Pois recebi de Deus uma missão importantíssima A cujo cumprimento me dedico dia e noite Os má meritou sana bem como, através do meu trabalho Tenho conseguido salvar inúmeras criaturas Contudo, vocês também Mesmo sendo pessoas comuns Poderão tornar-se muito felizes Vou um dia escrever sobre esse assunto mais detalhadamente Neste momento, porém, quero expressar apenas o que vai na alma O que me vai na alma Desde criança gostava de proporcionar alegria aos outros Essa maneira de agir sempre foi uma característica peculiar Da minha personalidade E eu, em todos os momentos, a venho praticando quase como um hobby Vivo constantemente pensando e procurando meios Pelos quais eu possa tornar felizes os meus semelhantes A palavra simpatia, quando pronunciada Causa uma sensação agradável no coração de quem a ouve Meditando sobre esse fato Podemos dizer que transmiti-la espontaneamente ao próximo É muito importante Proporciona ao mundo um ambiente tranquilo Com efeito, a atmosfera simpática emanada das pessoas Poderia não somente mudar o destino individual Mas também o de toda a coletividade Quando encontramos alguém que desperta em nós emoções causadoras de prazer Sentimos bem-estar e uma agradável impressão de liberdade Esse sentimento se expande de pessoa para pessoa Podendo finalmente formar uma sociedade aprazível Com o astral elevado As questões difíceis de serem solucionadas Especialmente os conflitos e a criminalidade Poderiam dessa forma ir desaparecendo aos poucos E começaria então a surgir o paraíso Tentar, porém, criar simpatia De uma forma superficial Somente na aparência Traria um efeito temporário apenas Para ser permanente É necessário muito sentimento de Makoto Nascido no fundo do coração Em suma, vivenciar a essência do amor altruístico Cuja raiz está na alma Para elucidar meu pensamento Vou relatar o que ocorre comigo Sinto-me constrangido de falar de mim mesmo Desde a minha juventude Porém, ao encontrar qualquer pessoa Nunca ocorrem fatos que as levem assim Dispor comigo Ou a me acharem antipático Pelo contrário A minha presença gera prazer e afabilidade Suponho estar a essa reação ligada A minha conduta de sempre colocar o próprio benefício Ou os meus interesses pessoais Em plano secundário E procurar somente satisfazer e contentar os outros Tal maneira de ser Não advém de razões moralistas Ou de preceitos religiosos São os sentimentos que brotam espontaneamente dentro de mim Em suma, constituem a essência da minha natureza Em outros termos, o fato de sempre me preocupar com a felicidade alheia Tornou-se uma espécie de hobby na minha vida Observando-me, as pessoas dizem que tenho um dom privilegiado E eu realmente acredito nessa afirmação Aliás, após ter iniciado a minha missão Essa postura se acentuou ainda mais em mim Por isso, toda vez que me deparam com o sofrimento de um doente Não consigo ficar insensível Imediatamente peço permissão a Deus para curá-lo Ao ministrar jurei com um pensamento tão nobre O enfermo sara e me agradece A alegria daí decorrente se reflete no meu coração E eu me sinto feliz Antigamente, porém Esse meu comportamento altruístico Criava muitos problemas E me fazia sofrer Assim acontecia quando A pedido da família Teimava em querer ajudar os doentes Embora achasse que não tinham mais cura E daí a melhor solução fosse desistir do caso O mais rápido possível Mesmo nessas condições Desconsiderava as perdas e danos Que poderiam adivir Viajava até longe para atender pedidos Perdendo tempo e gastando dinheiro Além disso, não conseguindo resultados satisfatórios Acabava provocando frustração Nos familiares de alguns doentes Os quais se voltavam contra mim A cada ocorrência dessas Eu me repreendia Buscando ser mais realista E menos sentimental Por outro lado Minhas atitudes altruísticas Me ajudaram na construção Do protótipo do reino do céu na terra E do museu de arte Razão de eu ter entendido Por que Deus me havia dado Esse dom de veras especial Outro exemplo Quando aprecio obras artísticas De grande valor Ou paisagens magníficas Não fico satisfeito E me sinto até deprimido Por contemplá-las sozinho Nesses momentos Surge uma vontade enorme De levar também o maior número possível De apreciadores A se deleitarem com elas A satisfação e a alegria Das outras pessoas Sempre provocaram em mim Um grande contentamento Ao me levantar pela manhã Minha primeira atitude É observar O estado de espírito Dos familiares Basta um deles Estar mal humorado Para eu não me sentir satisfeito Então Também neste particular Pareço contrário aos demais De modo geral São os outros membros Que percebem O humor do chefe da família Eu porém Nunca consigo impor Como dono da casa Invade-me por isso Muitas vezes Uma estranha sensação De desconforto Em relação Às pessoas Com as quais Mantenho contato Na verdade Quase ninguém Procura perceber O meu estado de espírito Eu sim Sempre tenho consciência De como estão se sentindo Das pessoas com as quais Me relaciono Pela mesma razão Também se torna Para mim Muito difícil Suportar Um ambiente De gritarias Xingamentos Reclamações E lamúrias Bem como ouvir Várias vezes A repetição De um mesmo assunto Esse desvelo Constante Com o bem do outro Mostra que a minha natureza Deseja paz E felicidade Para todos Os seres humanos Como resultado Da característica Específica Da minha Seis Humana Ou seja Um profundo sentimento De alegria E felicidade Sinto uma imensa Dor no coração Ao escutar Lamúrias E perceber Nas pessoas A total ausência De discernimento Quanto ao mal Que estão causando Não só a si mesmas Mas especialmente Aos outros Em tais circunstâncias Brota dentro de mim Uma decepção profunda Pela falta de sabedoria Demonstrada por grande parte Dos seres humanos Poucos são portanto Capazes de compreender Que uma queixa Um grito Uma bronca Não proporcionam alegria A ninguém Pelo contrário Só criam infelicidade Por essa razão Um dos objetivos Fundamentais Do meu trabalho Para o estabelecimento Do reino do céu Na terra Consiste em difundir Esse estado De paz E felicidade Próprio Da minha natureza Quero que todas As pessoas Vivam O prazer De sentirem-se felizes Pois dessa forma Estarei Espargindo Alegria E bem-estar Pelo mundo inteiro Certa vez Aconselhei Meus auxiliares A ficarem Tão espertos Quanto um batedor De carteira Se eu fosse Um desses larápios Tenho certeza De que teria sucesso Pois sou muito rápido No agir Não estou É claro Sugerindo a ninguém Roubar Pertence Dos outros Mas apenas Tornar-se Tão ágil E eficiente Que sem perder Tempo algum Descubra o ponto Focal De tudo Sob esse aspecto Polir a alma Quer dizer Ter capacidade De resolver Rapidamente Qualquer problema Os preceitos Da um modo Nos ensinam A sermos cuidadosos E ficarmos Atentos a tudo Entretanto Para muita gente A ação do intelecto É lenta E por isso Quase ninguém percebe Pequeninas situações De grande importância É preciso Portanto Treinar a atenção E a rapidez mental Assim será possível Notar Grande diferença Na habilidade De encontrar O ponto focal De tudo Uma vez Adquirida Bastante sutileza Para descobrir A parte essencial Em qualquer ocorrência Será fácil Perceber Qual a intenção Das pessoas Ao abordarem Algum assunto Ou que capacidade De discernimento Possuem Observando apenas A maneira Como falam Da mesma forma Devem vocês Tentar descobrir Rapidamente Qual o objetivo De um visitante Ao ouvi-lo Dizer algumas Poucas palavras Se conseguirem É sinal De que a atenção Já está Bastante aguçada Quando forem A casa de alguém Poderão ficar A par Da situação Financeira Da pessoa Sem perguntar Nada Observando somente Pequenos detalhes Como por exemplo O estado Do sapato Que usa Ou o lanche Servido As crianças Querendo perceber O nível De sensibilidade Artística De um homem Eu observo O desenho Da sua gravata Ou o modo Como a usa Se em ordem E adequadamente Combinada Concluo Tretar-se De alguém Caprichoso E com certo Grau De espiritualidade Vocês precisam Porém Manter bem Claro Na mente Que esse tipo De observação Só traz Benefícios Quando lhes Proporcionar Esclarecimentos A respeito Da alteração Do pensamento Ou da Estagnação Da fé Das pessoas Com quem Estão tratando Na verdade É apenas uma maneira De vocês Perceberem Com mais clareza Quais as verdadeiras Intenções Do seu Interlocutor Essa parte Que fala Boa noite Isso é uma fala Que percebem Pela roupa Da pessoa Isso é antes Do cartão De crédito Porque um monte De gente Se endivida Nem poderia Comprar Mas está comprando Para poder Ostentar algo Que não tem condições Mas acho que Dá para avaliar Tá bom Gente Muito obrigada Boa noite